O apocalipse zumbi começou, e agora criaturas horríveis estão a soltar. Dizem por aí que a chance de sobrevivência é quase zero, mas eu vou tentar mudar isso na nossa nova série de Zumbi X. Você está pronto para explorar aquela linda cidade? A cidade do caos e das coisas ruins? Exatamente essa mesmo, como você adivinha, Lúcia? Ah, ela não parece muito receptiva não, mas ó, estamos aqui protegidíssimos. Estamos, temos uma casinha toda protegida, como vocês podem ver. Cheia de tocha, e aqui assim ó, bom, tem que entrar agachado, entendeu? Isso aqui é anti-zumbi, você sabia? É anti-zumbi, e onde que tudo isso aconteceu? No seu episodinho, no seu episodinho. Exatamente. Ou seja, o primeiro episódio saiu lá no canal do Klaus, ou seja, se você não está entendendo o que está acontecendo aqui, porque que a gente está aqui, eu estou com essas roupas de sobrevivente, e ele também com esse capuz de... Tô bonito. Tá bonito, é porque você não viu... Episódio dele, então vai lá ver, e volta aqui também, viu? Você volta, você entender, e continua a série, entendeu? E é isso, sai, vai sair. Verdade. Ai, eu dei um backflips. É, você aperta R e você dá uns pulhos, ó. R? É, ó, R, ó. Mas por que eu dei um backflip? Eu dou um ataque, enfim. Não sei. Oh, mas antes da gente sair para a cidade, vamos fazer uma fogueira? Verdade, a gente não tem uma fogueirinha. É, eu acho melhor a gente fazer também uma fogueira portátil, só que a fogueira a gente faz com carvão normal também, ou só com aquele charcoal? Eu acho que é carvão. Que é o carvão vegetal. É, dá para fazer com carvão normal. Ó, então, você tem stick? Eu tenho... Tá, calma aí, eu consegui aqui, ó. Eu vou fazer duas fogueiras, aí eu vou fazer uma pacada, e aí o plano é o seguinte. Eu peixi meu stick. Eu tô vendo ali, vocês nunca mais pegaram aquele stick. Eita, temos um problema. Qual é o seu problema? Lá vai. A fogueira a gente faz com o log, né, que aqui é o tronco, a gente só tem a madeira processada. Ai. Ah, mas tudo bem, a gente faz uma fogueira... A gente pega o carro. Lá, lá para frente. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui tem a sua rota de escape, Fion. Essa aqui é a rota de escape? É, para entrar depois a gente desenrola. Mas por enquanto a gente sai por aqui, ó. Entendeu, entendeu. Ó, tem zumbi? Tentando muito, dá pé andando. Tá, vamos andando. Eu vou seguir você, Fion. Cuidado, hein. Tá ouvindo eles? Tô. Você pegou comida para você? Que sininho, bonito. O que? Eu não sou esmeniguido, não. O que foi? Você tá faltando esmeniguido. Enfim, bora, bora. Olha. Oxi, todo do nether aqui. Então, do nada. Ô, vamos ver se a gente encontra algumas armas por aqui. Eu acho que dá, viu? Seria bom. Ia ser bom para nós, ó. Vamos quebrando aqui, entrando aqui. E aí, galera, qual foi? Pô, mas já tem gente. Espera, dá para derrotar eles. São apenas dois. São dois só. Vai. Cuidado aí, viu? Não, relaxa. Tá tranquilo. Ai, batou. E aí, foi mal. Porque a minha espada, ela pega, tipo, tchau, tchau. Ah, entendeu, entendeu, mas... Tchau, tchau, tchau. Então tá. Ó, se eu fosse uma arma, onde é que eu estaria? Pô, tem vários baús aqui. Vamos entrar aqui? É verdade? Tem bastante. Ó, eu tenho também aqui uma... uma picarita. Então dá para quebrar spawner e subir sem a gente achar. Tá. Eu acho que aqui embaixo... Tem um subsolo. Olha ali. Olha ali embaixo. Que sinistro. Olha que sinistro. Que horror. Nossa, não vamos descer lá, não. Não mesmo, tô com medo. Tá, pode vir. Acho que aqui tá de boa. Tá, aqui tem um baú. Controlador. Que isso? Não sei, vai pegando aí. Vai pegar. Ah, é, os baúes diferentes para nós, né? Tomei. Tomei. Que susto. Pega aqui também, aqui tem coisa, ó. O que? Aqui, ó. Ah, uma gaveta. Carreira. Carreira de fabricação, processador, processação, coisa tecnológica que eu não sei fazer. Uai, ficou no meio de noite que a gente saiu. Ah, sim, assim que é bom. Nossa, não, né? É bom, não. Sim que é bom. Sim que é hardcore mesmo. Você tá doido? A gente vai sofrer. Você sabe, né? Ah, vai que a gente pode mimir aqui no prédio. Hum, você tem campo? Não tenho, velho. Pô, eu acabei de pegar um negócio Wi-Fi aqui, velho. Que? Como assim? É, um, sei lá, um bagulho de transmissão Wi-Fi. E eu acho um guarda-chuva. Um guarda-chuva? Exato. Pô, o bom que a gente tá no lucro porque, tipo assim, o prédio que a gente tá aqui ele é seguro. Ai, eu tô começando a ouvir barulho de... Mas olha aqui, tem de bom. Nossa, isso vai ser muito bom pra gente porque a gente vai poder descer e ele serve pra segurar nós. Verdade. Então se a gente for usar a gente pode descer lento com ele. Verdade. Ó, vamos mirar em outro prédio pra gente tentar e a gente desce lento com ele. Qual prédio você quer ir? Não sei. Escolhe um. Pera, eu vou te dropar metade das tochas também. Aí você coloca na sua segunda mão e você domina o caminho também. Ah, eu consegui. Ó, tem o café ali na frente, mas será que vai ter arma no café? Provavelmente não. Olha aqui, tem outro! Outro especial ali, ó. O que é aquilo? Não sei, ele tem uma cabeça de câmera. E ele é muito rápido, tá vendo? Não sei mesmo. A gente deveria ter saído. Nossa, ter saído de noite foi uma ideia de jirico mesmo. Foi uma ideia muito de jirico. Foi uma ideia de jirico mesmo. Será que a gente vai ter que passar a noite aqui, ó? Olha a nossa casa lá, ó. Eu volto a gente voltar pra casa, hein? Então a gente passa aqui, ó. Só se a gente ficar paradinha, a gente tem comida. Ó, ó, ó. Ó, tô suave. Você também tá? Você tá no banquinho dele. Senta aí, a gente conta umas histórias de pescador, a gente espera ficar de vinho. Então tudo bem, tudo bem. E se a gente ficar paradinha assim, a gente não pode achar que fome nem sede, então tá tranquilo. Eu vou tomar um sorquete também. É, essa é a vida mesmo. Aqui tem um zumbi marcando aqui onde a gente tá. Será que não vai subir a escada e matar a gente, né? Não, acho que não, tribuna. Ah, não, tudo bom. É, mas menino, sabia que a Cleide fez isso? É, a Cleide fez. A Cleide fez tanto que tá até de dia, filho. Tá, tá de dia. Esse é o bom de ficar parado no apocalipse zumbi. Tá, ó. Aqui embaixo, aparentemente, eles meteram o pé, a não ser que aquele guaxim ali seja um zumbi. É, acho que eu acredito que o guaxim não é um zumbi. Ó, agora é o seguinte, eu não sei se vai dar certo, mas confia, ó. Eu acho que dá, ó. Pulei. Ai, bati meu pé. Você foi buro. Eu bati meu pé. Por que eu bati meu pé, você não? Porque eu não pulo aqui. Ali, 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 ali. A cabeça de câmera. A cabeça de câmera. Para de bater ele. Boa. Puxa, do lado ele vem correndo. Que susto. Será que era aquele mesmo cabeça de câmera? Será que ele se escondeu ali? Que safado. Caraca, ele se escondeu ali e esperou nós, velho. Que safado, cabecinha. Ó, vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo. O importante é que aqui... Meu Deus, cuidado. Ali tem um... Ali tem um... Um zé gás. Um zé gás. Os zé gás também atrás de nós. Quais os zé gás... Os zé gás é problema. Vou que os zé gás é um pouquinho mais lento. Nossa, o bom é que a gente é muito rápido. Sim, mas temos... Tá vindo também, né? Sim, ó. Venha. Venha pra cá. Ó, aqui tem bastante... Outro zé gás. Não, tem outro zé gás. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, 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 rápido, rápido. Abre. Vai, abre. Boa. Boa, tamo bem. Até coloquei uma tocha se querer. Devolve minha tocha. Tamo bem. Os zé gás ficou lá. Tamo bem. Tá bom. Ai, tem um spawner aqui em cima. Cadê? Ai, meu Deus, calma. Ai, zé gás aqui atrás. Quebrei. Ah, tamo bem. Os zé gás entra aqui não. Tá, mãe. Será que aqui quer a subida? Acho que aqui é a subida. Acho que é. Tá, vamos lá que a gente tem que pegar os loot. Bora, bora, bora. Ai, cuidado com o gás, zé gás. Ai, zé gás. Eu respiro o gás do zé gás. Mas o bom é que esse gás aqui, ele só pega nóis se ele pegar muito assim. Ó, aqui tem coisa. Tá, tô descendo. Meu Deus, tem um baseball bat. Tem um baseball bat? Abre aí, ó. Jesus, man. Olha que lugar bonitinho aqui. Calma, eu tô pegando o band-aid. Tô pegando as coisas todas aqui. Pega aí. Trasco de antigo. Tô pegando. Macy. Você pegou a Macy? Não. Eu tenho um Macy. Ó, cola aqui. É um apartamentinho. Ah, que lindo. Ó. Que lindo. É um apartamentinho todo bonitinho. Achei até com o pé de cabra. Pessoas moravam aqui antes do apocalipse estourar, viu? É. Ó, tem um banheirinho aqui, ó. Não sei que tá fedido. Aí, ó, precisava tomar um banho aqui, ó. Só não tem chuveiro. Eu queria dizer que eu não estou fedido. Aqui tem câmera. Olha aqui. Ah, o bala é diferente pra cada um, né? Mas, ó, se liga. Tem câmera. Eu posso vir? Ui, eu consigo um diamante. Olha aqui. Pera. Você tirou foto minha? A gente vai poder ter nossas recordações de... Ó, pega ali, ó. A gente vai poder ter nossas recordações de apocalipse. Olha que legal. Recordações de apocalipse. É, primeiro dia luteando na cidade perigosa. Ó, achei uma Macy pra você, topo. Achei uma Macy pra mim? Sim. Eu tô com um baseball bat. E agora um chapéu bonito. Ah, chapéu zudo. Gostou? Tá, a gente tem que continuar explorando. A gente precisa de arminhas. Ai, spawner. Cadê? Boa. Tamo seguro, filho? Boa, boa. Muito obrigada. De nada. Vamos continuar subindo. Dá pra subir mais um, eu acho. Pelo que eu tô ouvindo, tem muito de mim. Tem só o spawner aqui, mas é só quebrar, ó. Só tem o spawner. Bom, chegamos no terraço. Olha, os legais. Os legais. Os legais aqui embaixo. Ó, os legais. Tem bastante cabecinha de câmera, viu? Eita. Pera. Vem pra cá. Boa. Só continuarmos aqui com quem não quer nada. Opa, ali não sei se eu acabei a ser de câmera. Não quero participar, não. Tá, ó. Se liga. Aproveita que não tem zumbi. Vem pra cá, ó. Porque, ó. Aqui é um posto de gasolina. Tem um carro. Tem um carro. Ó o carrinho. Nossa, carro feio, filho. Mas é nosso carro. É o primeiro carro. Vai ser nosso, filho. Nossa, que carrinho. Ó, tá até chovendo. Calma, spawner. Calma. É. É. Quebra aí. Calma. Tá chovendo. Tá, tá. Mas eu acho que tá tranquilo. Acho que a gente tá protegido. Tem corpo. Tá. Aqui eu tô vendo que tem bastante ferro. Tem coisa boa por aí? Ah, só orange juice. Orange juice. Eu tô pegando mais pra gente sobreviver. Você acha alguma coisa? Não. Acho que não. De bombão, não. Só, só, só dinheiro. Ui, achei um machado. Ô, louco. Tem uma pistola aqui que você tá mexendo? Ah, tem mesmo. Eu vou roubar. Roubei. Uxi. Olha aqui. É a nossa primeira arma. Pega aí, ó. Eu tô cheio. Pô, deixa que eu pego. Eu joguei. Pô, é a nossa primeira arma, véi. Não, verdade. Dona, time, não, hein. Tá, aqui em cima tem sandubas. Armada e poderosa. É? É. Então, pior que eu acho que a gente tá com o inventário cheio. Ó, vamos aproveitar que tá sem zumbi aqui por enquanto. Vem cá, ó. Tá. Será que o carro tem como mexer? Tem como dar partida nele? Acho que ele tá sem gasolina. Você já consegue voltar. Ó, cuidado. Você consegue voltar pra casa? Nossa, eu não sei. Acho que vai ter muito zumbi no caminho. Atropela. Passa por cima. Ai. Ai. Tá. Tão andando. Eu limpava. Meu Deus, muito ruim. Eu limpava. Eu limpava. Eu limpava. Calma, tá segura. Tá segura. Tá segura. Tá, vem. Vem, entra, entra. Eu não quero dirigir, não. Pera, entra aí. Vai, entra aí. Vai. Pera que tem que dar partida. Pegou, pegou. Nossa, esse carrinho. Vai, antes que spawne um monte. Vai, antes que spawne um monte. É, se bateu. Pega. Pegou. É. Meu Deus, vamos. Olha o rápido, meu Deus. Cuidado pra não explodir o carro, tá bom? Meu Deus, se vira algum bicho aqui, a gente tá ferrado. Você entende que a nossa casa é pra cá? Eu não sei, pode ser a nossa casa. Calma, eu vou ver o mapa. A nossa casa é pro outro lado. É pro outro lado? A gente tem que atravessar a cidade. Nossa, mas o carro não sobe tudo isso, não. Pira. Ai, eita. E agora? Nossa, olha, não sobe aqui, não, ó. Acho que a gente vai ter que deixar o carro aí. Nossa, vai, minha. A gente tem que pegar outro carro uma outra hora. A gente vai ter que deixar ele aqui. Vamos correr lá pra casa. Vamos deixar as coisas, fi. A gente tá cheio de coisa. Vamos deixar logo antes que os zumbis venham. Vamos, 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 vamos. Tá, corre, corre, corre. Nossa, vambora, fi. Vambora que vai esparar um monte de zumbi, fi. Tá esparando, não era pra trás, não. Olha só ali na direita, ali na direita. Calma. Calma, só pular, só pular. Vem, 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 vem. Ai, eu tô congelando. Tô ficando com frio. Vem, sinuquinha, vem, sinuquinha. Vai, pulei, pulei. Vem, vem, rápido. Ai, pronto. Casinha, casinha. Calma, tá de boa. Seguros? Tá, conseguimos. Meu frio até que passou um pouquinho. Passou, passou a chuva. Ah, a gente tava com frio por isso, ó. A gente tá ensopado. Eee. Acho que é por causa disso. É, verdade. Sai, cotinha. Sai, chuvinha. Sai, chuvinha. Ó, a gente vai precisar fazer uns baús, viu? Vamos mesmo, mas, ó. O que o que nós tá usando aqui, minha nossa senhora. Eu posso tentar dar um tiro no meu. Pera, se eu colocar umas coisas aqui nesse baú de loot, ele tá a mesma coisa pra você? Vem cá ver. Que baú? Aqui, ó. O baú de nossa base. O que ele tem aqui pra você? É água e carne de porco. Só? Só não. Caraca, então a gente pode guardar diferente pra cada baú também. Ah, que bom. Só esse é bom. A gente pode guardar item diferentes. Sim, sim. Nossa, você tá lotado de bicho aqui fora. Meu Deus do céu. Mas é bom que a gente tem a nossa primeira arma. Ô, faz o seu teste, Drive. Vem com ela. É, eu quero testar. Eu quero testar. Já vem daqui em cima e dá ali naqueles cabeçudos ali, ó. Não é em mim não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mas é difícil acertar ele, sabe? Cuidado que a gente não tem balas infinitas não, hein? Bom. Errou. Bom. Ah, não. Acho que não sei a tira. Acho que matou, acho que matou, acho que matou. Matou não. Matou sim, ó. Nossa, sabe? Que baludo, hein? Bom. Eu tenho algumas, eu tenho algumas, mas matou ele. O bom, tem outra aqui, ó. Tem um urso polar de... Tem um urso polar zumbi. Tem um urso polar zumbi aqui do lado. Tem mesmo, um urso zumbi? Do nada, um urso polar zumbi. Tem até galinha zumbi, fi. Tem tudo zumbi aqui. Tem tudo zumbi. Nossa, quase que eu te bati pra fora, hein? Olha na esquerda, que bicho feio vindo. Que que é isso? Que bicho feio. Ai, para de rosar pra mim. Olha esse bicho aqui. Que que é isso aqui? Ai, me bateram. Não consigo ver. Ai, uma ovelha. Ah, tô vendo. É realmente uma ovelha. Tá vendo? Nossa, mas o meu peito tá machucado. Me bateram. Cura com band-aid. Me bateram. Curou? Curei. Eu acho que eu curei. Curei. O bom que a gente conseguiu já a nossa primeira arma do apocalipse. Conseguimos, conseguimos a nossa primeira arma. Oi, ela gasta rápido, tá? É, imagina. Mas, ó, eu tenho aqui, se eu não me engano, bala. Eu não sei, eu não tenho muito. É que eu não sei se a bala que eu tenho também serve pra ir. Eu tenho cinco. É, na verdade, as balas que eu tinha botado aqui furtaram. Ah, eu acho que fui eu. Ah. Mas ela funciona pra essa arma aí? É, a short sim. Tem uma isla. Ah, então tá de boa. Vamos guardar essa daí, então, pra gente usar em momentos muito necessários. Tá bom, guardei. Aí você fica com você e a gente só usa quando, sei lá, tiver um zumbisão muito poderoso ou coisa do tipo. Ó, mas olha o que eu tenho. Até a gente poder encontrar uma nova. Que isso? E esse machadinho, como de dano ele dá? Ele dá... Ele dá... Ele dá... Não sei, sete, acho. Caraca, então ele é brabo. Ele é melhor que a minha faquinha. Ó, ó, dá uma visualizada aí pra ver se eu tô correndo. Eu sou difícil de ver. É, dá série de dano, ó. Pô, pô. Ele é brabo. É, pega aí seu machado Anis. Por enquanto ele vai ser a minha arma principal. Só força. E aí, pega aí seu machado.